Marcos Vinícius, o domínio do forró Te dei meu coração, já mandei carta, mandei flor e você quer brincar comigo Eu me humildei, me declaro e você troca, só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje acordei mais cedo, me olho perdoa, estava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você disse estou mentindo Eu resolvi parar, o nosso compromisso e uma vez por todas Por favor não liga e já estou com outro Porque me dê carinho, amor e atenção, você não deu não A sua mãe falou, que quando me perder seria dar valor Que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara Te dei meu coração, já mandei carta, mandei flor e você quer brincar comigo Eu me humildei, me declaro e você troca, só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje acordei mais cedo, me olho perdoa, estava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você disse estou mentindo Eu resolvi parar, o nosso compromisso e uma vez por todas Por favor não liga e já estou com outro Porque me dê carinho, amor e atenção, você não deu não A sua mãe falou, que quando me perder seria dar valor Que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara Beleza galera, mais um sucesso, simbora É o Marcos Willis ao vivo A gata vai curtir o meu pancadão, a gata pirou nesse batidão Ela vai tirar todos pra dançar e vai rodar no paredão Vai, agora mexe, mexe, agora desce, agora desce, desce Agora mole, agora mole, mole Eu quero ver você dançar, dançar na pisadinha É pra galera chacoalhar gostoso, hein? Segura novinha A gata vai curtir o meu pancadão, a gata pirou nesse batidão Eu vou tirar ela para dançar e vai rodar no paredão Agora, agora, agora mexe, mexe, agora desce, agora desce, desce Agora mole, agora mole, mole Eu quero ver você dançar, dançar, dançar na pisadinha Tão secadinha, dançar na pisadinha Ela fica doidinha quando eu toco a pisadinha Tão secadinha, dananã, dananã, sem gatinha Sucesso! Alocidões! Porração gostoso! Valeu galera, essa era pra balançar, hein? Simão! Ô, paixão! Marcos Vinícius, o domínio do forró É final de semana, quero me divertir Trago uma cerveja que eu quero molhar o bico Vodka gelada, whisky, Red Bull Quero ver a mulherada balançando um bubom Dança, rebola, agita sem parar Pega essa gatinha e não para de dançar Vai mexendo até o chão, balançando o popozão É o som do meu PA que arrasta a multidão Ô, 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 é Ô, 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 é Ô, 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 ô É final de semana, quero me divertir Trago uma cerveja que eu quero molhar o bico Vodka gelada, whisky, Red Bull Quero ver a mulherada balançando o bumbum Dança, rebola, agita sem parar Pega essa gatinha e não para de dançar Vai descendo até o chão, balançando o porpozão É o som do meu pé que arrasta a multidão Oh, 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 é Oh, 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 é Simão, ô balançando Dança, rebola, rebola, rebola Sucesso, mais uma Os Corações Apaixonados Marcos Vinícius, o domingo eu tô fora Maldade bate forte no meu peito Tentei esconder e não tem jeito A solidão Por mais que eu tento te esquecer É grande a vontade de te ver Paixão Alguém viu ela, por favor Conta pra ela como estou Alguém viu ela, por favor Conta pra ela como estou Saudade bate forte no meu peito Tentei esconder e não tem jeito A solidão Por mais que eu tento te esquecer É grande a vontade de te ver Paixão Alguém viu ela, por favor Conta pra ela como estou Alguém viu ela, por favor Alguém viu ela, por favor Conta pra ela como estou Uh! Uh! Simbora galera, mais um apaixonado! Marcos Vinícius, o domínio do forró Onde anda meu amor? Marcos Vinícius, o domínio do forró Meu coração por favor Meu coração por te chama Volta meu amor Vem a dança com teus beijo Volta meu amor Volta meu amor Vem a dança com teus beijo Vem a dança com teus beijo Vem a dança com teus beijo A saudade Volta, meu amor, meu amor, meu coração por te chama Volta, meu amor, venha dançar com teus beijos Volta, meu amor, meu amor, sim, também o seu desejo Amigo, por que sofre desse jeito? Com esses soluços saindo fora do peito Embriagado e bebendo o que tem direito Conte pra mim Amigo, eu sei que é aquela mulher Que te domina e você faz o que ela quer Conte pra mim Amigo, essa mulher te tortura Te faz sofrer e faz fazer qualquer loucura Deixa esse alguém Amigo, eu também sofro de amor Nas madrugadas, sem medo com minha dor Me lembro dela, bebo e choro também Amiga, acreditei nessa mulher Isso agora, vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Amigo, diz agora o que é que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela, minha vida não é vida Amigo, eu estou atropelado Perdido, doente, machucado Estou pedindo o mundo pra morrer O homem quando fica desse jeito Herido, quase infartando o peito O remédio é beber Bebo por ela, choro por ela Morro de dor Eu gosto dela E só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Drona de mim Mas meu desejo Me dê um beijo E estou no fim Amiga, acreditei nessa mulher Só agora, vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Amigo, diz agora o que é que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela, minha vida não é vida Amigo, eu estou atropelado Perdido, doente, machucado Estou pedindo o mundo pra morrer O homem quando fica desse jeito Herido, quase infartando o peito O único remédio é beber Bebo por ela Choro por ela Morro de dor Eu gosto dela Só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Drona de mim Mas meu desejo Me dê um beijo Estou no fim Mas meu desejo Me dê um beijo Estou no fim Oh, paixão Mais uma apaixonada, hein? Uhul Simbora, mais um sucesso Uhul É o Marcos Vinícius ao vivo, hein? Oh, balançado bom Marcos Vinícius Marcos Vinícius Te dá carinho Mordei sua barriguinha Se quer ficar molhadinha É só dizer que não quer Aí o bicho pega Dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho Vou te dar muito prazer Aí o bicho pega Vou provar que sou demais Quer carinho Quer beijinho Do jeito que a gente faz Aí o bicho pega Dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho Vou te dar muito prazer Aí o bicho pega Vou provar que sou demais Quer carinho Quer beijinho Do jeito que a gente faz Menina linda, eu quero te dar um beijo O meu desejo, eu quero te namorar Te dar carinho, morder sua barriguinha Te deixar assanhadinha, me pedindo pra te amar Menina linda, hoje tô daquele jeito O meu defeito é que sou doido por mulher O da carinho, morder sua barriguinha Se quer ficar molhadinha, é só dizer que não quer O da carinho, morder sua barriguinha Se quer ficar molhadinha, é só dizer que não quer Aí o bicho pega, dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho, vou te dar muito prazer Aí o bicho pega, vou provar que sou demais Quer carinho, quer beijinho do jeito que a gente faz Aí o bicho pega, dessa vez é pra valer Vou te dar muito carinho, vou te dar muito prazer Aí o bicho pega, vou provar que sou demais Que é carinho, que é beijinho, do jeito que a gente vai Dance, balance, balance, vem É o Marcos Vinicius ao vivo Marcos Vinicius, o domínio do forró Convidei minha mulher pra dançar forró Tá mal organizado, ninguém pode vir dançar Hoje deu vontade de dar uma dançadinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Convidei minha mulher pra nós ir dançar Não é chuva de pino, coloquei pra dançar Hoje deu vontade de dar uma dançadinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Convidei minha mulher pra dançar Não é chuva de pino, coloquei pra dançar Hoje deu vontade de dar uma dançadinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Eu vou com minha vizinha, eu vou com minha vizinha Essa mulher não quis aí, eu vou com minha vizinha Não confunda não, e se a minha mulher não quiser ir, eu vou com a minha vizinha Valeu galera, mais um sucesso aí pra galera de Lontra, Chapová, São João da Ponte aí que curte o Marcos Luiz, valeu? Sucesso! Marcos Vinícius, o domínio do forró Convidei a mulherada pra dançar um rela, 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 puxo, rela, coxa, rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comada de Gabriela, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Peguei num bar, um shot shot de ar, eu disse meu amigo esse forró não vai parar De madrugada, nós ali não rela, rela, ela puxa, ela coxa, ela no pedinho dela Eu relava gostoso na comada de Gabriela, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Uh! Bom, vida e a mulherada pra dançar um rela, 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 puxo, rela, coxa, rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comada de Gabriela, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Peguei num bar, um shot shot de ar, eu disse meu amigo esse forró não vai parar Peguei num bar, um shot shot de ar, eu disse meu amigo esse forró não vai parar De madrugada, nós ali não rela, rela, ela puxa, ela coxa, ela no pedinho dela Eu relava gostoso na comada de Gabriela, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Uh! É pra balançar gostoso, hein! Sucesso! Balançamos aí! Valeu galera, vou fazer mais um aqui, na minha autoria, valeu! Uh! Estou perdido, estou sozinho, sem amor e sem carinho, perdido de amor por ela Meu coração apaixonado, querido, abandonado, só vivo pensando nela Tudo era fantasia, em todo tempo, todo dia Meu Deus como vou viver Se ela for embora, o que é que eu vou fazer agora? Vou embora meu viver Meu amor, meu calor, minha paixão Meu viver, é você, o meu coração Meu amor, meu calor, minha paixão É você, pra curar a ferida do meu coração Estou perdido, estou sozinho, sem amor e sem carinho, perdido de amor por ela Meu coração apaixonado, querido, abandonado, só vivo pensando nela Tudo era fantasia, em todo tempo, todo dia Meu Deus como vou viver Meu Deus como vou viver Se ela for embora, o que é que eu vou fazer agora? Meu amor, meu amor, meu calor, minha paixão Meu amor, meu calor, minha paixão Meu viver, é você, o meu coração Meu amor, meu amor, meu amor, meu calor, minha paixão É você, pra curar a ferida do meu coração Uh! 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 Mais uma apaixonada, hein? Amor não acabou, que acabou o amor, o amor não acabou. Olha, estou tentando aceitar, seu adeus e o que mandou me avisar. E acabou o amor, o amor não acabou. E acabou o amor, o amor não acabou. Vou vivendo de lembranças por aí. Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não acabou. Olha, estou tentando entender, seu adeus e o que mandou me dizer. Que acabou o amor, o amor não acabou. E acabou o amor, o amor não acabou. Que acabou o amor, o amor não acabou. E acabou o amor, o amor não acabou. E acabou o amor, o amor não acabou. E acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não acabou. E acabou o amor, o amor não acabou. Marcos Vinícius, o domínio do forró. O cara que pensa em você toda hora Quanto segundo se você demora Está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Barra quem for interrompa seu espaço Está do seu lado porque dera e vier O herói esperado por toda mulher Por você eu encaro o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor ele se vê de seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor E fala outras coisas De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Eu sou o cara que te ama e te adora Enxuga seu prato Enxuga seu prato quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija o cara que abre a porta do carro Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Sucesso Sucesso Não vai Semana E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL